Ah, gente, já tá ao vivo aí, ó. Já tá ao vivo aí, hoje 9 de junho. Nós vamos fazer aqui um vídeo parabéns aqui com a participação da Crisinha. Pra cá, Crisinha. E já está aqui comigo o meu nobre colega advogado, o doutor Josias Conde, um dos melhores advogados aqui do Ceará, atuantes. E o Josias Conde tem, inclusive, escritório em Brasília. Meu amigo Josias Conde, dezenas, centenas de advogados nos ouvindo aqui. Muitos que você conhece. E hoje você está aqui comigo, me dando prazer aqui, para fazer o vídeo parabéns ao vivo. Com certeza. Tudo bom, Conde? Tudo bem, meu amigo. Gostaria de dar os parabéns aqui. Muito obrigado. Quero que você repita por muitos e muitos anos, que você é um grande amigo que eu tenho, um grande colega advogado e um grande defensor das prerrogativas do advogado. Quero parabenizar também a Érica Silva, que mora em Pacatuba, nossa colega advogada. Silvio Vieira, que mora no meu coração. Já fiz um vídeo pra eles. Silvão, um abraço aí, meu irmão. Já fiz um vídeo pra eles. José Valdo Silva, grande abraço. Meus parabéns, Zé Valdo. A Ezra Cruz, de Brejo Santo. Meus parabéns, Ezra Cruz. Essa data se repita por muitos e muitos anos. E ao meu amigo, Deldato Ramalho, uma pessoa que eu tenho grande admiração. E meus parabéns, meu amigo Deldato. Deldato Ramalho. Deldato Ramalho, doutor Deldato Ramalho, uma pessoa que eu tenho grande admiração. E quero convidar todos os colegas pra vir aqui hoje, parabenizar, prestigiar nosso amigo aqui, Antônio Lima. Antônio? Luiz Antônio Lima. É, Luiz Antônio Lima. Desculpa aí, Luiz. Então é o seguinte, quero convidar todos os colegas, traga os presentes, para a gente presentear o Peter Pan. Tá entendendo? Ah, vou mostrar aqui. Olha, vou mostrar aí como é que tá aqui. Lindo. É, a Associação Peter Pan mandou dois cartazes, a Crisinha já tá aqui, já chegou aqui. Aqui a gente já está pronto aqui pra receber os colegas, os amigos advogados e advogadas. E, Conde, é um prazer muito grande estar aqui com você. Hoje de manhã já recebi dezenas de ligações, muito emocionante, dia 9 de junho. Com certeza. Dia 9 de junho, além dos aniversariantes que estão aí, que eu fiz o vídeo, parabéns. Hoje é o dia do porteiro, é o dia do tenista, né? É. Então eu quero parabenizar todos esses profissionais aí, entendeu? Vou mandar um abraço pra todos vocês aí. E vamos prestigiar nosso amigo Luiz Antônio e também o nosso Instituto Peter Pan, que tem um serviço social muito bonito, viu? Então, muito obrigado, meu Luiz, doutor Luiz Antônio Lima. Muito obrigado pelo convite. Venha pra cá, porque a festa é grande. Churrasco tem muito. E feijoada também, viu? É. Um abraço a todos. Excelente salve para todos. Mas não terminou não, viu? Não terminou não. Quero que você fique aqui comigo, né? É. O meu amigo ia passando aqui, fez ali uma limpeza, limpou a área ali. Limpou a área. É. Pra receber os convidados, vou já mostrar a limpeza, tá certo assim? Como é o seu nome? Diego. Diego, muito obrigado. Recebeu o dinheiro já? Uhum, recebi. Eu prometi 10, você recebeu quanto? 20. Quem pagou esses 20? Ah, foi o Conde aqui. Muito obrigado, eu já ia pagar o cara. Muito obrigado, viu? Tá bom. Ah, é. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Tá bom. Já limpamos ali. Rapaz, você me ajudou aqui a fazer o vídeo parabéns, que já está aí nas redes sociais, os aniversariantes do dia. E hoje eu lembrei que fazia aniversário também uma colega nossa que já foi pra casa do pai. Ana Sté, que foi prefeita de Missão Velha duas vezes. Tive o privilégio de conhecer. Tive o privilégio de conhecer. Tive o privilégio de conhecer. Esposa do Elcio Santana, irmã da Norma, minha amiga também, que já nos deixou. As pessoas vão nos deixando, né, Jusízo? Mas é a... Por isso que a gente tem que aproveitar, né? Aproveitar a cada dia, né? Aproveitar a cada momento, como se fosse o último, fazer o bem. Hoje eu estou recebendo aqui também essas doações de fraldas para um colega nosso, advogado, que eu não quero declinar o nome, mas que está com câncer de próstata, passando uma situação muito difícil. Estamos aqui para ajudá-lo. Pois é. Muito obrigado pelas fraldas que você trouxe, as fraldas descartáveis. Eu quero, inclusive, eu até lhe convido para você ir na segunda-feira comigo, no Instituto Beter Pan, para a gente fazer a doação aqui. Claro. Será o leite. A carne que sobrar, nós vamos depois doar também para a instituição, porque é muita carne, churrasco aí dos amigos. E eu conversando agora pela manhã com o Paulo Quezado, porque o Paulo Quezado é engraçado. Ele me liga todo aniversário e me dá os parabéns. Hoje ele ligou para cá, mandou um churrasqueiro, mandou um garçom. É, estou vendo aí. Uma paraca. Meu amigo, pediu para não contar para ninguém, mas eu não estou contando para ninguém. Estou só relatando o seguinte, que em 20 anos que o Paulo Quezado me liga, todos os dias do meu aniversário, ele me deseja feliz aniversário. Ok, muito obrigado. Nosso futuro senador, né? Futuro senador. Aí hoje ele já falou comigo, dez vezes. Luiz, já chegou aí o pessoal, então, me dando aqui toda assistência, todo apoio. Muito obrigado. E não me deu os parabéns ainda. Ele vem, ele vem te dar. Mas hoje, o Paulo Quezado, hoje ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, quando eu falei na Anisté, porque a Anisté é mãe do Rafael Gonçalves, que é meu colega de escritório. O Rafael Gonçalves, que é lá do Cariri, o Paulo disse que é primo dele. E o Rafael Gonçalves é filho do Edson Santana, do Elcio Santana, que é médico. E que é primo do Paulo, realmente é primo do Paulo Quezado. É, então o Paulo é parente do Rafael duas vezes, pelo Gonçalves e pelo Elcio, que é o Elcio Santana. Aí o Paulo disse uma coisa interessante. O Paulo disse, quando eu falei na Anisté, que a Anisté era pedagoga, fez direito, advogou e foi prefeita de Missão Velha duas vezes. Filha do Geraldão, lá de Missão Velha. E o Paulo disse, a Anisté foi prefeita de Missão Velha duas vezes, Luiz. Foi uma das melhores prefeitas do Ceará. Rapaz, eu era amigo da Anisté. Faz tempo que ela faleceu, faz dois. Tá com cinco anos. Eu frequentava a casa dela, era amigo dela. A filha dela trabalhou no meu escritório. A doutora Milena, que hoje é do Ministério do Trabalho. Eu sou sócio do Rafael. E eu sabia que a Anisté era uma excelente prefeita. Séria, idônia, prova. Agora, essa qualidade, que ela foi uma das melhores prefeitas do Ceará, eu não sabia não. Talvez até porque Missão Velha, lá no cantinho, ali no Cariri e tal. E o Paulo teve o tirocínio de me dar essa informação que eu não sabia. Então eu quero parabenizar aqui a minha saudosa colega Anisté, essa pessoa maravilhosa que a vida me deu o prazer de conhecer. Conhecê-la, né? De conhecer, porque eu acredito, Conde, que a gente tem que se lembrar sempre das pessoas. As pessoas especiais que passaram por nossa vida. As pessoas que passaram por nós. Os meus pais, meus sogros, minha sogra. A Norma, irmã da Anisté, que era assistente social. Rapaz, eu não esqueço nunca. Eu vou morrer e não esqueço essas pessoas maravilhosas que passaram na minha vida. Mas eu não esqueço mesmo. Agora, hoje é um dia da gente comemorar a vida. Comemorar aqui o aniversário do Deodato, da Ézera, do José Valdo, que é promotor, do Silvio Vieira, nosso colega advogado, da Érica. O Diego já tá aqui mais uma vez com a Andréia, passou a noite fazendo uma feijoada. Você vai já provar a feijoada? Muito cheirosa aqui, por sinal. Muito cheirosa, né? A Crisinha já tá aqui também. Entra aí, Crisinha, no ao vivo aí. Compartilha, curte e compartilha aí na live. Mas a gente comemora a vida. Tá aqui, ó. Esse cidadão que vai passar aqui, ó. Ei, Pedro. Aqui, o Pedro. Ele foi garçom lá na UAB, não foi? Foi, senhor. Em qual período? Garçom do Pão Quezaba. Dois mandatos dele e o outro pé deitão. Foi mesmo? Foi. Então, você era garçom da presidência? Da presidência. Seu nome é? Presidente do Senado de Santos. Eu vou fazer um teste pra ver se você tá falando a verdade. Lá de Vissó. Você trabalhou na Tele-Ceará quanto... Na Tele-Ceará, ó. Na UAB. Na UAB quantos anos? Eu tô seis anos, eu tô colo e não com o Emecão. Pois eu vou fazer um teste com você, Pedro. Pra ver se você tá falando a verdade ou não. Você conhece o Calvino? Meu amigo, muito amigão. Eu... Aí foi que lançou o UAB. Ah, é? Não, porque se o cara não conheceu o Calvino, meu amigo, ele tá morto. São 50 anos de UAB. Então, tá aqui, ó. Ele tá ajeitando aqui as vezes. Já chegou o garçom. Já chegou a Crisinha. Crisinha, tu tá se vendo aí, Crisinha? Olha pra cá, Crisinha. Olha aí, Crisinha, que já participou aqui no Café dos Amigos. O Mardonio tá chegando. Não, você vê que o Mardonio... O Pérola Negra, ele foi... Ele se atrasou um pouquinho. Ele foi comprar ali uns pratos, garfo. Foi comprar uma torta. Quer dizer, aqui é só mais tarde, né? É, só mais tarde. Pode botar ali na outra árvore também. Então, vamos ver lá. Vamos olhar lá como é que tá. Aí eu digo, Mardonio, o pessoal não quer comer doce, não. Aí ele me chama de padrinho. Eu fui padrinho de casamento dele agora. Aí casou-se agora depois? Casou agora. Casou agora com a Érica. Vamos ver se ele se aquieta agora, né? É, tem que se aquietar. Vamos ver se... Aí eu fui o padrinho de casamento. É um prazer muito grande ser padrinho. Foi lá em Maracanã, o aferte? Não, foi em Pacatuba. Pacatuba, né? Pacatuba. Porque o homem é o Pérola Negra dos Tribunais, presidente honorário da OAB, criou a OAB da região metropolitana de Fortaleza, Conde? Foi. Foi. Que abrange essas 15 cidades que você conhece todas. Você tem escritório em Brasília, né, Conde? Tenho, tenho. Então, o Mardonio, ele é presidente honorário da OAB. Hoje nós vamos receber aqui, já confirmou presença, o Paulo, que é presidente honorário da OAB, o Cândido Albuquerque, que é presidente honorário da OAB, conhece? Eu tive ontem com ele lá no tribunal. Ele estava fazendo sustentação oral ontem, muito bem feito. Quero até parabenizá-lo. Ele sempre faz muito bem feito. O Cândido... Eu assisti, inclusive, toda a sustentação dele ontem no tribunal. Foi mesmo? Se ele tivesse me avisado, eu tinha ido. Eu tenho defesa de uma magistrada lá. Olha, assisti uma sustentação oral do Cândido. Pode entrar, Rafael. Rafael é bacharel em Direito. É, né? Bacharel. Chegando aqui com a Annelise, trazendo aqui as fraldas. Com certeza. Seja bem-vindo aqui. Mostra o roxo aqui, já. Ó, trouxe as contas do nosso colega advogado. Mostra uma aguazinha aqui, Luizinho. Fica à vontade. Olha aqui. Olha aqui a Annelise aqui, trazendo aqui as fraldas para o nosso colega advogado. Senta aqui só um pouquinho, Rafael, enquanto ele vem. Trazendo aqui as fraldas para o nosso colega advogado. E trazendo aqui o leite para o Instituto Peter Pan. Rafael Barbosa, senta aqui. Seja bem-vindo, Annelise. Fica aqui em pé, trazendo. Olha aqui a minha delicadeza. O homem é o mano sentado. A mulher vai ficar de pé. Rapaz, Rafael, me diga alguma coisa. O que é que você veio fazer aqui hoje? Pra te enviar o seu aniversário, de cumprimentar, de desejar felicidade, um ano de vida, que Deus possa lhe abençoar. Mais ainda? Mais ainda. Com amigos iguais a você. A bênção de Deus é infinita, né? Pô, rapaz. O homem é profundo nas palavras. As bênçãos de Deus são infinitas, então, quanto mais bênçãos, melhor. E esse presente aqui que você me trouxe? Isso aí foi uma solicitação. A gente trouxe com o maior carinho para poder abençoar aí, tanto o Instituto Peter Pan, quanto o colega advogado que está... É, muito obrigado por estar aqui para o Instituto Peter Pan, né? É uma pessoa de bom coração. É uma pessoa de bom coração, o doutor Luiz Antônio, nosso novo amigo, né? Ele se solidariza sempre com as pessoas, né? É uma pessoa de um coração de Deus, né? Porque trocar seus presentes para em prol de outras pessoas que necessitam mais do que ele, isso não é para qualquer pessoa. Isso é para seres humanos abençoados, realmente, como o doutor Luiz Antônio, né? Eu e o Rafael temos o privilégio de termos ele e a Sandra como grandes amigos, né? É, o privilégio é meu, o prazer é meu. Eu pensei que o advogado aqui fosse só você, mas eu estou vendo aqui que a oratória aqui da assistente social, né? A enfermeira. A oratória da enfermeira é tão boa quanto a oratória do advogado. Quem sabe, em breve, né? Eu não faço parte. Faça direito. Né? Faça direito. Cadê o seu sogro que você disse que ia trazer? Pra você ver como eu gosto de você e eu não esqueço dos amigos, não. Ele faltou, eu chamei ele. Mas você disse que ia trazer o seu sogro e eu fiquei esperando. Eu comprei com o dele uma hora de... Olha, este leite aqui vai para o Instituto Peter Pan, como nós fizemos no ano passado. Agora, esta fralda geriátrica que você trouxe aqui, sete fraldas, isso aqui vai para um colega advogado, você que vai ser advogado, você que não quer nem fazer concurso, quer ser advogado, se preparem, porque advogado não tem aposentadoria. Ele é igual uma bicicleta. Ele vai trabalhando, se ele parar de trabalhar, ele cai. E ele não tem aposentadoria. A luta é grande. É. E as entidades que cuidam da advocacia, muitas vezes estão preocupadas com festa. Deixam as prerrogativas da advocacia para lá. Deixam a assistência ao advogado para lá. E envolve, inclusive, a jovem advogacia em festas. Festas, festas, festas. Até com o dinheiro da anuidade do advogado, a partir do momento que está utilizando estruturas e o nome da advocacia. Isso é lamentável. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui, é um gesto de solidariedade, para que tenha efeito pedagógico. Nós temos a caixa de assistência aos advogados. Doem. Vamos entrando. Chegando aí. Doem cadeira de rodas. Fala um programa de cadeira de rodas para os advogados que necessitam. Essa doação de fraldas para os colegas da advocacia. O colega está aí há um ano com câncer de próstata. Você que é enfermeira sabe o quanto a questão da próstata é complicada. É porque os homens ainda têm muitos tabus de realizar os exames, que é apenas o exame de toque que é feito, para constatar se a próstata realmente tem um pequeno inchaço, se tiver esse inchaço para ser averiguado. E vocês homens, vamos quebrar esses tabus. A partir dos 40 anos, fica aí o aviso, o alerta, para estarem fazendo o exame do toque, né? Procurar um médico especialista para poder estar fazendo. Porque só o PSA, eu já tenho casos na família, que um tio meu apenas com os exames de PSA, vendo o que estava dentro das imitações, achando que estava tudo certo, porém não estava. E acabou também sendo acometido pelo câncer de próstata. Então vamos lá, né? Ou vocês homens, quebra esse tabu. É apenas um exame em dolor, né? Que é feito através do toque, mas que é bastante preciso e importante para o diagnóstico. Prevenção. É, a prevenção, né? Rafael, naturalmente você não fez, porque você tem a metade da idade que ela falou aí. Você tem 20 e poucos anos e não precisa. Mas o seu pai, Annelise, como é o nome dele? É, o seu Chieta. O seu Chieta já fez? Ele faz, sim. Eu estou fazendo 58 anos hoje. Eu já fiz o exame da próstata por duas vezes. O meu médico é o doutor Raimundo Agostinho. Inclusive meu amigo do Facebook. Eu até o convido para vir até aqui nos prestigiar. E eu fico muito contente, fico muito feliz, Annelise, poder fazer aqui essa live. Live? É live, é o nome? É live. Essa live aqui com você. Porque além da gente estar aqui, tá aqui, o Diego chegou aqui agora, trouxe aqui um leite. Chegou um cara aí agora numa motocicleta do tamanho de um carro, que eu não sei nem quem é. Eu já mostrei. Inclusive, dizia, entra aí, não sei nem quem é. O Diego... Quem é? Rogério Aguiar? Rapaz, esse aqui. Entra, Rogério! Rogério... Ó, Diego. Diego, vem cá, Diego. Diego foi que trouxe o leite aqui. Não, vem com a boca cheia, Diego. Eu estava trabalhando. Vem com a boca cheia. Diego trouxe aqui o leite. Por que foi que você trouxe esse leite aqui, Diego? É o nome da Protec. Protec, a empresa de segurança. Protec, botar aqui pra aparecer ele comendo na boca aqui. Só um especial. A empresa Protec Segurança. Tecno Segurança Eletrônica. Segurança Eletrônica. Ele trouxe aqui o leite. Pra que foi que você trouxe esse leite aqui? É pro Iprédio, né? É uma causa nobre. Não, é pra Peter Pan. O Iprédio também é a causa... A causa do Iprédio também é nobre. E dessa vez nós estamos com a Peter Pan. É, exatamente. Faz um favor pra mim. Recepciona mesmo, meu colega Rogério. Com licença. Pois não. Então, eu fico muito feliz, Annelice. Primeiro, por vocês estarem aqui. E segundo, por estarmos abordando um assunto... Rogério, entra aqui! Rogério Guiá! Rogério Guiá é piloto de avião. É. Abaixarei em direito também. Já, já, advogado. Empresário. Gente muito fina. Então, eu fico aqui muito emocionado. Segunda fardada. Segunda fardada. Eu fico muito emocionado. Olha o tamanho da caixa de fralda que ele está trazendo. Porque nós estamos abordando aqui um assunto seríssimo. E que nós, homens, precisamos ter cuidado. Olha aqui. Eu vou mostrar aqui o Rogério chegando aqui. Eu vou... Olha aqui. Olha aqui o Rogério chegando aqui, ó. Rapaz, o homem trouxe uma moto. Quanto é cilindrada essa moto dele? Aí, Diego. Diga aí. Vamos lá deixar o Diego dar um chute. Não precisa ver não. O que é? 750. 750. Rapaz, eu vou recepcionar o... Rafael, eu vou lhe agradecer. Eu vou pedir para você ceder a cadeira aqui para o... Rogério aqui. Rogério, vem cá. Faz aí o que você trouxe aqui. Rapaz, ele quer dar uma... Porra, rapaz. Arrudei aqui o presidente. Arrudei aqui, por favor. Sente aqui. Deixa eu entregar logo aqui a Zingomenda, pode ser? Ah, ele quer entregar Zingomenda? Eu vou filmar. Eu vou filmar. Rogério é piloto de avião. Rogério é empresário. Rogério é bacharel em direito. O Rogério é um homem generoso. É um homem generoso. É um amigo. Eu, inclusive, este ano que eu estou aniversariando, eu rompi na casa do Rogério. E olha aqui as fraldas que ele trouxe aqui para este nosso colega que é advogado e, inclusive, é motociclista também. Eu não vou declinar aqui o nome dele. E aqui você está trazendo o leite para a associação Teterpan. Então, está aqui o meu amigo. Pode deixar. Meu amigo Rogério. Eu gostaria que você cumprimentasse os nossos amigos do Facebook. Agora, não fale o nome do Midu. Não, aquele pode estar assistindo. Comandante de Duca, piloto. Viu? Gostaria que você desse um bom dia aí para o mundo todo. Bom dia, queridos. Bom dia a todos. Amigos aqui, amigo aqui do nosso próximo presidente da UAB, querido Luiz Antônio Lima. É um prazer muito grande eu vim aqui abraçá-lo nesse dia importante para mim e acho para toda a advogacia, porque brevemente estaremos aí, se Deus quiser, com ele na presidência. Então, eu quero desejar a todos um bom final de semana e que essa data Deus proteja esse grande irmão querido por muitos anos de vida e muita paz, muita felicidade e que ele seja muito feliz junto com sua família maravilhosa, seus netinhos e tudo de boa para vocês todos. Um abração, um bom final de semana. Felicidade. Ô Rogério, rapaz, eu sinceramente, eu tenho muita fé em Deus, acabou de falar aqui o Rafael Barbosa com a Annelise e são duas pessoas também de muita fé em Deus e sinceramente o dia hoje promete muitas emoções, porque receber aqui você, receber você aqui, o telefone tocando, já é o Fábio Timbó, já é o Fábio Timbó e eu vou atender aqui. Doutor Fábio Timbó, bom dia. Só um instantinho, meu querido, só um instantinho, só um instantinho, é o Fábio Timbó, eu vou atender aqui e depois eu quero bater uma foto com você naquela moto lá fora, chegando ali o pessoal direto para o Cariri, o pessoal está vindo lá do Crato, o sepultamento do pai do Diego Menezes, é a vida, né Rogério, a vida, a gente comemorando a vida, uns nascendo e outros morrendo, e é a vida, e é por isso que a gente tem que ser feliz. Então Rogério, muito obrigado pela sua presença. Eu trouxe aqui também para o nosso colega lá, isso aqui chama-se, isso aqui é um, chama-se mas eu trouxe aqui, isso aqui é colerente magnésio, certo? Lá do nosso colega advogado, nós vamos lá quando? Nós vamos lá na segunda-feira. Porque segunda nós temos lá no Peter Pan, três horas, né? É, nós vamos no Instituto Peter Pan e vamos na casa dele, levar essas fraldas aqui. Então está aqui o Rogério, ele nos surpreendeu não, porque do Rogério a gente já espera tudo de bom, tudo de maravilhoso. Mas além das fraldas, chegando aqui o doutor Silvio André Rediniz, meu cunhado, dentista, a filha dele mais nova aqui, dentista também, o meu sogro era dentista, o meu cunhado mais velho é dentista, que é irmão dele, e ele que é mais novo é dentista. E a minha filha é advogada, eu estou só esperando a hora para faturar o voto para você. Ô rapaz! Mas se não for assim, eu ainda trouxe uma lembrancinha para ele. Rapaz, você fez um depósito de dinheiro, você trouxe dinheiro, rapaz, até dinheiro. Rond, eu gostaria que você viesse aqui, Rond, o Rogério me deixa até emocionado também, porque trouxe até dinheiro. É pouquinho, mas é de coração. Milhões, porque é de coração. Trouxe até dinheiro. A mesma vez um gesto vale mais que qualquer coisa. Eu não sei o que é que tem aqui, eu gostaria de passar esse dinheiro para você, para você guardar, para segunda-feira você... Não, guarde no seu bolso, com o envelope fechado. Segunda-feira, quando a gente for na casa do colega, advogado, levar até remédio... Até remédio, não é isso? Vamos levar o dinheiro. Por favor, diga, fique à vontade. Aqui você está falando apenas, guarde o dinheiro, o conto está com o dinheiro. Porque o leite e a carne, eu recebo. O leite e a carne, eu recebo. Agora, dinheiro, eu não esperava, sinceramente. Eu esperava esse carinho todo de... Esse carinho todo da sua parte, não me surpreende. O Rogério é sogro do Maurício Feitosa, que é irmão do Citor Feitosa. A filha dele é médica. Viu, Annelise? Você que é enfermeira, a filha dele é médica, já formada, né? Vai casar agora com uma pessoa maravilhosa. Você vai ganhar um filho, que é o Maurício Feitosa, que é filho da Socorro Feitosa. Aí a gente vai esticando, que é filho da Socorro Feitosa. E eu tenho um cunhado, primo da Socorro Feitosa. É mesmo? Quem é? É, mas eu moro em Capina Grande. Ele mora em Tauá, mora em Capina Grande, porque tem uma filha médica também, e é primo da Socorro. Você também é Tauá, você também é Tauá? Não, é o Salso Feitosa. Dizem que eu tenho um cunhado, que é de Tauá, que é primo da Socorro. Então nós estamos recebendo aqui, além do leite, da associação, leite de magnésio, estamos recebendo fraldas, e até dinheiro o Rogério trouxe, eu já passei para o Conde. Se alguém trouxer mais dinheiro, eu vou passar para ele. Agora o Rogério quer falar. Rogério, com a palavra, fique à vontade, fale só um pouquinho alto aqui, porque você está falando apenas para o mundo todo. E isso aqui vai ficar gravado, não é, Conde? Vai ficar gravado para o resto da vida. Eu vou resumir a história de minha mãe. Aos 90 anos, ela pegou um câncer no útero, violento. Ela não fazia prevenção pela idade, muito religiosa e tal. Mas só resumir para chegar aqui o nosso mundo. Fique à vontade, você está falando só para o mundo todo. Muito bem, então minha mãe foi para a médica, e a médica mandou para o doutor Porto, lá no estudo do câncer, que ela estava com seis meses de vida, no máximo. E um sobrinho nosso, estava ausente, mandou um DVD do doutor Luiz Moura. E o doutor Luiz Moura diz, tome tudo que o médico passar, mas tome essa vacina aqui. É de graça a vacina, não custa nada. Então, começamos a aplicar a vacina na mamãe. E então, ele passou 29 sessões de radioterapia para minha mãe. E ela hoje está viva, vai fazer 72 anos agora, no dia 7 de dezembro. O papai, se não tivesse viajado, faria 100 no dia 16 de... Ele viajou há um ano atrás. Sandra, ele trouxe até dinheiro para o nosso colega. Trouxe remédio e dinheiro. O dinheiro já está com o Josinho. Isso não é remédio, porque o médico não quer que seja remédio. Isso é vitamina. Mas pode continuar, fique à vontade. Então, minha mãe ficou tomando a medicação que o médico doutor Porto passou, lá no Instituto do Câncer. Eu era quem a levava. E então, na quinta aplicação, ele mandava a gente voltar lá, fazer exame. E a mamãe tomando essa vacina sem ele saber. Ele disse, olha, ela está muito bem, está reagindo maravilhosamente bem. Prossegui. Na segunda vez, na décima segunda... Para previar um pouquinho a história. Na décima segunda, ela foi de novo. Aí o médico surpreendeu. Mas eu já levava o DVD do doutor Luiz Moura para ele ler. Aí quando ele disse, rapaz, eu estou impressionado. Doutor Luiz Moura é filho de Fortaleza? Não, é do Rio de Janeiro. Faleceu agora com quase 100 anos. Então, ele foi e disse, eu entreguei esse DVD, que hoje está no YouTube, está na internet, está todo o DVD dele. E esse vídeo aqui vai para o YouTube também, vai para a internet, vai ficar registrado aí. Exato. Aí então, o que ocorre? Minha mãe ficou... Quando foi, eu levei já o DVD de reserva. E quando o doutor Porto disse que ela estava indo bem, talvez não chegasse nas 29 sessões, porque estava muito bem. Aí eu fui e disse, doutor, só ouça esse DVD. Aí foi. Mas ela não chegou nem às 29 sessões. O fato é que já faz mais de 10 anos e ela está com 102, ficou totalmente curada e 102 anos está bem. Então, eu vou passar para ele aqui, que vacina é essa? Posso dizer aqui? Pode, fique à vontade. Porque a gente não faça medicina. Pode salvar muitos filhos. Não, não, não. O nome é autoemoterapia. Ah, autoemoterapia. Autoemoterapia, você já sabe. Então, é isso. Quando a pessoa está com já muito avançado, a gente tira 20 CC e aplica. Aplica 5 em cada músculo e em cada navegação, 20. Quando a pessoa está muito grave. Como a pessoa estiver pouco grave, basta 10 CC, 5 em cada músculo. E se a pessoa não tiver nada como eu, eu tomo todos os 7 dias, ou 5, 5 dias, eu tomo 5 CC. Então, isso evita fibrina, evita AVC, evita velhice, evita uma série de coisas. Eu vou dar o DVD, quem vai falar é o doutor Luiz Moura, vai explicar para vocês, bem bonitinho. Com o auxílio disso aqui também. Isso aqui é o clorido magnético, tem que tomar também. Aqui depois ele vai explicar. Sandra, vem ouvir isso aqui, porque a Sandra é muito ligada nessas questões de saúde. Queria chamar a Sandra aí, por favor? A Sandra é muito ligada nessas questões de saúde. Quer que eu acrescente mais alguma coisa? Quero, quero que você acrescente. Eu quero só lhe dizer, só abrir um parênteses para lhe dizer o seguinte. Eu gostaria de ir lá com ele, tomar a vacina, eu tomo a minha vacina, e ele vem não tomar a mina, ele toma a dele. A esposa dele vai ver. Sandra, você... Não, fica aqui, Josias. Quero que você fique aqui com a gente também. Está aqui, o Rogério vai complementar a Sandra, mas a paz é ir desse. Josias, para cá, nós rompemos esse ano, esse ano que eu estou completando para cá. Nós rompemos esse ano que eu estou completando hoje, nós rompemos na casa do Rogério, no apartamento dele, lá na praia, vendo os fogos de artifício. E eu chamei a Sandra, porque a Sandra, ela entende mais essa questão de saúde do que eu. Eu só quero te dizer o seguinte, só que você, depois, dê só a dica aqui para a Sandra, essa vacina que você tomou aí da hemoterapia, que é do sangue, nós temos um colega, advogado, que eu não vou dizer o nome, aqui na Sapiranga, que ele faz esse tratamento, que você faz. Tratamento não, é essa médica. Isso é imunidade, você se imuniza. Esse cara, esse cara, porque eu acho um homem bonito, eu acho o Bidu bonito. Você sabe que eu tenho 72 anos. Não, eu não lhe dava nem 60. E anda de moto, eu já vou achar o tamanho da sua moto. Eu vim, eu vi o mês passado, de Recife, afogado de engazeira, eu dei 2 mil quilômetros. E o ano de atrasado, eu fui a Brasília de moto, fui ao Rio de Janeiro. O seu Zé tem escritório em Brasília, escritório de afogação em Brasília. Eu passei lá, eu passei aquela feira que tem lá, não que é a feira de moto, a maior da América Latina. Você nem pode ficar em pé há muito tempo, mas deixa eu só lhe dizer o seguinte, deixa eu só lhe dizer o seguinte. Esse nosso colega, que mora aqui na Sapiranga, está bem pertinho da gente, eu não vou dizer o nome, porque eu respeito muito a privacidade das pessoas. Às vezes eu desobedeço. O Paulo Quezado mandou hoje aqui, carne, gaçom, e ele disse, rapaz, não diga o meu nome, não diga que eu dei nada. Ele gosta muito de mim, eu gosto de toda a advocacia. Ele é fantástico, é meu amigo também. E eu estou desobedecido. Um abraço para o senhor, doutor Paulo, estou aqui. Ele chega já já, não chama de senhor não, que ele é mais novo que você. É, é mais novo que a gente, tudo isso junto. Aí, o que é que eu estou querendo dizer? Esse nosso colega, que é advogado, que está bem aqui pertinho da gente, que faz essa hemoterapia, rapaz, ele tem o corpo do Diego. Vem cá, deixa eu só o Diego mostrar o porte físico aqui. O porte físico dele é esse aqui, ó. Olha aí, pegou aí, mudeiro. Pronto, tá bom. Rapaz, o cara é um atleta. Ele já me convidou e ele disse, doutor Luiz Antônio, o cara me chama de Luiz Antônio. Não, não me chamo de audiência não. Está chegando aqui a professora Ninon, mas a gente não está em audiência não. Ele disse, rapaz, eu faço isso aqui e tenho uma saúde perfeita. Falou em saúde perfeita, está chegando a Ninon aí. Saúde perfeita também. Olha aí a quantidade de fraldas que ela está trazendo, a professora Ninon. Seja bem-vinda, professora. Acompanhada aí da Marcela. Tudo bom? Sejam bem-vindos, doutora Marcela. Sejam bem-vindos. Então, Rogério, vamos só concluir aqui essa primeira parte, que eu quero só mostrar a sua moto. Então, conclua aqui e explica aqui para a Sandra aqui, que a Sandra que é mais ligada nessa... Doutora Sandra não, é só Sandra. Só Sandra. Ninon, seja bem-vinda. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Senta aí. Receba, senhora, e a minha professora, por favor. Esse aqui, ele mandou tomar muita vitamina C. Duas gramas por dia. Duas gramas por dia. E esse aqui é o... Doutor Alexandre Carvalho, só deixa eu dizer. Por favor, atende aqui o meu colega. O colega advogado Alexandre Carvalho, atende aí. Sejam bem-vindos. E a Padre Valdezzi e a Antônio Salles. O adversário é que você está com a mão, você sabe o momento. Então, você bota uma colher cheia de roupa, no dia de casa, escuro, e da tarde de manhã e de tarde. Ao acordar e ao deitar, não calhe, senhor, com essa semana toda. Rogério, só receber aqui os colegas advogados, advogados. Por favor, Alexandre Everardo, pronto. Mas não, tem óbvio. Mas eu conheci o meu presidente. Ok. Vamos receber aqui os colegas. O Alexandre Everardo. A paz seja bem-vindo. Trazendo aqui a Sandra. É Sandra com Sandra hoje. Sandra com Sandra. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo de bom. Aí, ó. O Alexandre, meu filho. Ah, o Alexandre, seu filho. Hugo Maia chegou. Alexandre. Fique à vontade. É a casa de vocês. Alexandre, você é... Doutor Hugo Maia, filho. Muito obrigado, rapaz. Muito obrigado. Rapaz, você trouxe o Alexandre. E trouxe a Sandra também. E trouxe a Maria de Jesus também. E esse aí, obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Fica aqui conosco. Alexandre, você trouxe um pacote aí, foi? É, tá ali. Cadê? Cadê? Tá aqui, tá aqui. Rapaz, você trouxe aqui... Uma fraldazinha aí, leite... Foi mesmo, rapaz. E por exemplo, você trouxe isso aqui, rapaz. Para presentear aí o colega que está, segundo, necessitando, né? Sim. De fraldas. Sim. Isso é importante que, né? O que ele receba. E também para o Instituto... Peter Pan. Peter Pan. Eles ali, associação para... E você colaborar um pouquinho. E você trouxe a Sandra e ele trouxe a Maria de Jesus. Pronto. Nós estamos com Jesus aqui presente. Estamos com Jesus. É Maria de Jesus, né? É Maria de Jesus. Estamos com Deus, com Maria... Muito obrigado. Ele disse que liguei a outra oportunidade. Ele disse que liguei a outra oportunidade. Eu compreendi. Ele compreendeu? Eu compreendi que está de festa. Rapaz, só o Hugo que consegue ele arrancar de casa. Pois é. Estou lançando porque é o seguinte. Ela trabalha os três horários como professora, né? E hoje é o dia que ela quer acordar mais tarde. Hugo, será que ele está explorando a mulher? Botando a mulher para trabalhar os três espinhetes, né? Os quatro, porque tem o de casa. Ah, olha aqui. Isso aqui é um marido reconhecedor. Esse aqui é mais complicado, porque tem que cuidar dos três e dela mesma. Então ela tem que cuidar de quatro. Rapaz, o Hugo só fala em você. Eu não sei se você foi aluno da professora Ninon, que está aqui, que é professora há 20 anos. Há 20 anos que ela é professora, né? E eu não sei se você foi aluno dela, mas o Hugo diz... Há 10 anos que ela é professora. É, é. Olha, o Hugo diz que você é um dos advogados mais qualificados do Estado do Sul. Ele fala isso todo dia. Culto, inteligente, um guerreiro em defesa das prerrogativas. A gentileza dele. Vamos escutar o Hugo. Hugo, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa. Muito obrigado. Inicialmente, parabéns por você. Só um pedaço, por favor. E você tem muita saúde, muita paz. E isso aqui é o importante. É a maior coisa que a gente faz. Hum. É isso. Hugo, muito obrigado. Sim. Você que é filho do Hugo Maia Filho. Coronel Hugo Maia Filho. Hugo Maia. Eu sou eu. Ele é filho. É o Coronel Hugo Maia. Está chegando aqui o Tenente Reginaldo, que é meu cunhado e irmão da Sandra. Então, diga logo para ele que você é filho do Coronel Hugo Maia. Que ele está com continência para você. Muito felicidade. Muito obrigado. Tudo de bom. Eu vou encerrar aqui agora. Reginaldo, seja bem-vindo. Socorro. Eu vou encerrar aqui agora para receber os nossos convidados. Aqui o pessoal aqui. Reginaldo, vem cá. Olha o tamanho da caixa dele. A fralda que o Reginaldo trouxe aqui. Vem cá, Reginaldo. Reginaldo trouxe aqui. Olha aqui. Irmão da Sandra. Trouxe a netinha. Trouxe a espelha. A fralda que ele trouxe aqui é quase do tamanho dele. E ainda trouxe aqui o Leite para o Instituto Peter Panta aqui, chegando aqui. Eu vou ter que encerrar porque senão eu vou passar o dia todinho aqui. Daniel, vem cá, Daniel. Cumprimentar aqui. Muito obrigado. Olha, o Wanderlei chegou, está lá fora. A Fabíola ainda não chegou. A Solange está lá em Recife. Então eu vou dizer aqui. Ninguém está escutando. É o melhor cunhado que eu tenho. Economista, viu? Economista. É o homem do dinheiro. Daniel Maia, cadê você? Vem cá, meu filho. Daniel Martins. É porque eu recebendo aqui o Hugo Maga. Eu fiquei recebendo. Aí, teu colega, eu disse que você ia encontrar gente conhecida aqui. Eu falei que você ia encontrar o Cândido aqui, que é piloto de avião. Você é piloto de avião. Ele é piloto. Ele é piloto também. Está aqui, já encontrou junto com o Daniel. Daniel, por favor, cumprimentem. Queria agradecer ao Dr. Luiz Antônio por estar fazendo essa iniciativa. De ajudar um colega. Porque a gente vê muito o egoísmo das pessoas em querer para si, para si, para si. E não ajudar o próximo. E ele é uma pessoa diferente. É uma pessoa que vem ajudada na luta da advocacia. Só um segundo, por favor. Ninon. Ninon, por favor, vem cá com ela. Sim, vou de Luiz, por favor. Vem ajudando na luta da advocacia. É uma pessoa que vem ajudando, além disso, o próximo. Principalmente os colegas. Principalmente os colegas que estão precisando de algo. E a gente vê que em todo mundo, infelizmente, a gente precisa de ajuda. E parabenizar o seu aniversário. desejar continuar com essa saúde. Muito obrigado. E na militância e entregar um presente aqui do Oscar Dalva e Sousa Filho. Isso. O Oscar Dalva e Sousa Filho. Não foi meu professor, mas foi professor da Sandra. Foi professor da Sandra. Marlene, eu quero falar com você. Mostra o livro aí, por favor. Marlene, só um segundo, viu? Tá, Marlene, pode ficar. Tá aqui. Ele não foi meu professor. Foi professor da Sandra. É um prazer muito grande. Espero que você utilize bem a leitura dele. É um livro muito, muito interessante. e lhe dá um abraço, rapaz. Ô, rapaz, muito obrigado, Daniel. E as coisas estão lá no carro, depois eu trago o meu carro. Fala aqui com a minha professora de novo. Professora de novo, seja bem-vinda. Fale aqui para os seus milhares de alunos da Unipó, das faculdades que a senhora ensinou. Um prazer de recebê-la aqui na nossa humilde casa. Eu já fui na sua mansão, lá no Eusébio. Fui muito bem recebido. É um prazer muito grande recebê-la aqui no Inô. Você que é conhecida da advocacia, advogada militante. Fui seu aluno. Eu tenho que dizer que eu tô com 23 anos de formada. Fui seu aluno. Tá borracendo. Estou fazendo. Você é jovem. Fala aqui para os seus alunos. É, eu fui com medo de todos que estão assistindo. Não podia deixar o meu abraço. O meu aluno especial nos amou. Eu sou a pessoa que eu tenho o maior carinho. E tô feliz porque o aniversário também tá sendo selecionado. Ajudar um colega, um colega, um pastalhador. É verdade. É emocionante. É emocionante. Peço a Deus que... Ok. É, para voltar ao nosso convite. Quero voltar ao... Cremamento. Bola pra frente. Bola pra frente. Enorma. Para fazer o melhor desse bolo. Muito obrigado. Beijos no coração. Prazer grande recebê-la aqui. Aqui é a professora Ninon, recebem aqui os meus cunhados aqui, meus compadres, por favor. Cadê aquele pacotinho que você trouxe? Você trouxe aqui uns pacotinhos aqui, né? Eu quero que você me entregue o meu presente aqui. Aqui é a minha cunhada Marlene Gula do Bem. Aqui é o Francisco Antônio, ele é o cunhado dentista, o irmão mais velho da Sandra que eu falei nesse instante, porque nós encontramos aqui uns dentistas, aí falando que o meu sogro, que eu não esqueço nunca, não gasga a voz, foi dentista, o filho mais velho é dentista, que é esse aqui, e o mais novo que já chegou aqui, que é o Sivirino. Cadê o Sivirino? Sandra, traz o Sivirino aqui. Traz o Sivirino mesmo. Ei, chama aí o Deleira Caí daqui. Chegaram na Sandra. Sempre, gente. A palavra é de vocês. A palavra é de vocês. E você trouxe leite também. Você sabia, Marlene, que eu tenho tolerância à lactose? Eu também. Você também. Então, Raimundo, cadê o Raimundo? Raimundo, não tem nem perigo de ficar com esse leite, viu? Tolerância à lactose. Meu cunhado Francisco Antônio, seja muito bem-vindo. Um abraço. Um abraço, aqui é meu cunhado mais velho. Muito bem. É o homem que está agora no topo da pirâmide. Estão mais falado que pra cá. Não, você está com a gente. Você está com a gente. Agora, não vamos ser realistas, não, porque a realidade... Você é técnico. Então, seja bem-vindo. Prazer muito grande. Obrigado, obrigado. Está aqui o meu cunhado do coração, Francisco Antônio, que tem filha na Bahia. Fala aí, o que é que a Baiana tem? Ah, de boa. Chama aí. Sandra, chama aí o dele aí. Me diga o que a Baiana tem aí. Eu sei lá. Eu sei da minha. A Baiana tem tudo de boca. Ah, ele está... Ah, eu peguei o casal aqui no Praia. Eu pergunto aqui pro marido que a Baiana tem a mulher dele. A mulher ficou com ciúmes. Sandra, cadê o dele aí? Eu só tenho que olhar ciúmes. Ah, tá com bola. Muito obrigado. Fica em casa. Tudo de bom. Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Então está aqui. Eu... Ei. Paulo, chama o dele aí que eu quero encerrar aqui. Ah, então pronto. Se não quer aparecer, não aparece. Andréia, por favor vem cá. Por aqui, por aqui. Ah, não quer vir não? Eu quero saber como é que se faz uma feijoada de madrugada, Andréia. Pessoal, então está aí. Essa aqui é a nossa... É a nossa confraternização aqui. Está aí a Andréia da feijoada. Empresária da esposa do Diego. E aqui é o nosso encontro. E eu ainda não consegui aqui me organizar. Está aqui leite, fraldas para os colegas. E aqui só alegria. E eu vou encerrar agora para eu poder receber os colegas que estão para chegar. Agradecendo aqui a presença de todos. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...